Meu nome é Antônio Clementino Siqueira e Silva. Eu nasci no Maranhão, na cidade de São Francisco do Maranhão, no dia 14 de novembro de 1941. Eu entrei na defensoria no dia 15 de agosto de 1994. Eu nasci pobre, 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 como diz no Nordeste Remavé. De pobreza. Mas tive pais fantásticos, irmãos maravilhosos, e que se eu tivesse que voltar ao mundo novamente após a minha morte, eu queria ter os mesmos pais e os mesmos irmãos que eu tive. Eu amo, amava e amo a defensoria e trabalharia até hoje se fosse necessário. Se essa lei não proibisse, eu estaria na defensoria. Eu não ia aposentar. Eu sairia da defensoria só na minha morte. No dia que eu morrer. Aí é o dia que eu ia sair da defensoria. Na defensoria eu trabalhei muito. Eu trabalhei em 16 comarcas do estado de Tocantins. E no decorrer da minha história, do que vai ser dito sobre o meu trabalho na defensoria pública, então está claro por que disseram que eu sou ícone. Quando eu entrei, só tinha um carro na defensoria, uma Paraty, velha, já velha, é o que existia na defensoria. E eu, quando vim para a Araguaína, eu fiquei dois anos aqui em Araguaína, Aí no início de 97 eu fui para Tocantinópolis. A maior dificuldade é que a defensoria não tinha estrutura e eu fiquei numa sala menor do que essa sala aqui. No fórum, dentro do fórum. Mas eu venci tudo isso, não me importei com nada disso. Lutar pelos meus direitos e das pessoas que são caras, a responsabilidade minha. E aí eu estou trabalhando, continuo trabalhando. A última reunião da defensoria, em dezembro de 18, no final do ano, se pegaram as fotos minhas do encontro, eu estava bonito, né? Estava bonito, tirando fotografia, fazendo carenta, assim, ó. Quando na reunião lá, todo mundo, vamos fazer fotografia, vamos sorrir. Aí na hora que mandei eu sorri, eu faço assim. Então, é o meu jeito. Eu tenho o maior carinho pelos defensores que trabalharam comigo. Foram hiperinteligentes, trabalhadores. Todos eles seguiram a minha forma de trabalhar. Me respeitavam e também elas respeitaram. Antônio Clementino Siqueira e Silva, o doutor Clementino, o ícone da defensoria. Conhecido em todo o bico do papagaio. É gente nossa, nossa gente. Todo o seu carinho é do mesmo jeito aqui também. É por isso que todos e todas desejam um feliz aniversário, muita saúde e muitas alegrias. 80 anos. Parabéns! 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 Parabéns!